Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito ainda, já convida a se inscrever, deixar like. Hoje eu vim trazer a revista pra vocês do Minha Natura do Ciclo 11, tá? É o Dia dos Pais. Na capa a gente tem o Carlos Humberto, consultor de beleza Diamante, e a sua filha Luciana. Eles são lá de Brasília, Distrito Federal. Quem quiser essa revista em PDF, me chama no Instagram que eu envio pra vocês. Meu Instagram é arroba consultora.julienecarvalho, e eu coloco vocês lá no nosso grupo. Tem um grupo do WhatsApp, a gente sempre troca informações, revista, então é só me chamar por lá, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho a revista. Aqui a gente tem a Cida Franco, a nossa diretora de vendas da marca, que ela dá aqui um recadinho, tá? E aqui também, gente, do lado, fala um pouquinho o que vamos ver aí, né, nessa revista. Aqui tem um índice, que se você clicar, você vai direto pra página, mas como nós vamos folhear página por página, eu vou estar pulando, tá? Bom, aqui a gente fala um pouquinho sobre o Homem Elo, que é um novo lançamento aí de Natura Homem, tá? Ele fala assim que ele vai tá saindo com desconto, que ele é o protagonista, será a estrela da nova campanha da Natura na TV. Aumente suas chances de bons negócios com a amostra que vieram na sua caixa de pedidos, então, passou pedido no 910, parece que vai vir a amostra. Ele é um amadeirado, aromático, é uma fragrância autêntica e intensa. Além do Del Parfum, ele existe também outras linhas de cuidado. A Natura vai trazer, então, esse kit do banho perfumado, que é o shampoo refrescante pra cabelo e barba, mais sabonete em barra, que vem 3 unidades, 110 gramas cada, dá pra vender como kit ou desmembrar. Tenha cuidados com a barba, que é o creme multifuncional pré e pós-barba, mais shampoo refrescante. E o Del Parfum, mais o Rolon, tá bom? Da fragrância de Natura Homem Elo. Sabonetes Natura, que são garantia de sucesso. Então, aqui vai falar um pouquinho, né, sobre o estoque, pra gente montar aí com preços especiais sobre os sabonetes. Aqui teremos economia pro cliente, então vai ter 10% de economia nos sabonetes em barra, 30% nos sabonetes líquidos, tá? Alguns líquidos todo dia. Temos aqui 10% na revista Interativa, Espaço Natura, e na compra de sabonete recebe o refil. Então, esses dois são protagonistas pra receber o refil, tá bom? Aqui fala sobre o Expo Presente, então vai ter o evento aí, pra podermos conhecer de perto os presentes, né, da linha de Dia dos Pais. Eu vejo que eu posto tudo aqui no canal pra vocês, então se você não é inscrito ainda, se inscreva, tá bom? Assim que liberar o evento, eu posto aqui pra vocês, posto lá no Instagram também, tá? Teremos sarrafos, então vai ser bem bacana. Aqui a gente tem sobre o crescimento, que você, né, pode ser consultor semente, bronze, prata, ouro, e se tornar aí o diamante com porcentagem maior de ganhos. Aqui fala sobre como você pode fazer o pagamento, boleto, pix ou cartão de crédito. Aqui você pode parcelar a sua compra em até 10 vezes, né, tendo aí a opção de 10 vezes no cartão de crédito para diamante, e semente a ouro até 5 vezes, então sem juros, tá? A partir de 300 pontos você já ganha essa facilidade. Aqui a gente tem o NaturaPay, que você pode gerar link de pagamento, fazer pagamento de seu boleto por lá, receber pix por lá também, tá? Então o NaturaPay é uma ferramenta bem interessante pra você abrir a sua conta no NaturaPay. Aqui são as amostras que você pode resgatar no programa Escolhas, então vai ter a amostra de cabelos liso, Natura Lúmina, do Ilia completa, que máximo, gente, ó, o código é 122471 do Ilia. O Natura Homem Clássico, Kayak Urbi, Kayak Aero Masculino e a amostra do Humor Online Feminino, tá bom? Aqui você comprou, levou. Então comprando o Natura Homem Elo, você vai ganhar a amostra do mesmo. Comprou os presentes do Essencial, você também vai ganhar a amostra do Essencial. Comprou presentes do Kayak Tradicional, vai levar a amostra do Kayak Tradicional. Aqui temos outras amostras que você pode estar comprando, tá? Quem quiser essa revista depois, me chama lá no meu Instagram, que eu envio pra vocês em PDF, pra vocês olharem com calma todos os números das amostras, tá bom? Então a gente tem essa revista também pra comprar, ó, vai ter o ciclo 13, aqui tá os códigos. Então, último ciclo de vendas, tem uma listagem dos últimos ciclos. Então vamos lá para o sarrafo, que agora não é sarrafo mais, é conquiste produtos Natura. Então, a 80 pontos você ganha... Deixa eu ver se dá pra dar zoom. Eu não tô conseguindo dar zoom. Porque agora mudou a... Como abram a imagem... Antigamente abriu imagem diferente, agora parece que mexeram no aplicativo. Eu não consigo dar zoom. Então a gente vai ter aqui um creme de castanha para as mãos. 120 pontos, um caiaque desodorante do caiaque extremo masculino. 160 pontos, o refil do hidratante tambra e canela. 200 pontos, o hidratante regular de tambra e canela. 300 pontos, o óleo seve de amêndoas. Peônia e amêndoas, isso. 500 pontos, o humor, paz e humor masculino. 700 pontos, luna força. 1000 pontos, o essencial palo santo masculino. 1600 pontos, vai levar o UD feminino mais o refil do UD feminino. E 2500 pontos, você leva dois UNA, tá? Dois Del Parfum do UNA tradicional. Então, quanto mais você investe, mais você ganha. Esses itens do Crer Pra Ver também entra pra soma. Como sacola e a caixinha de lápis, tá bom? Se você quer ver. Então, ele entra pra soma. Aqui, então, gente, são os presentes, já descontando o nível, tá? Então, tem diamante, ouro, prata, bronze, diamante. Então, colocaram tudo aqui. Eu vou passar, mas se você quiser ver o preço, só você ir lá, ver a revista, tá bom? E ver o seu desconto. Conforme o seu nível de crescimento. Aqui são outros presentes. Ó, o voivó. A cliente minha quer avisar ela. Então, aqui fala de novo sobre a divulgação, gestão do estoque. Você pode abrir o aplicativo, usar a revista. Pode adicionar o estoque de você lá no seu celular. E aí, você tem o seu estoque em mãos. Sobre o teclado. Então, tudo sobre o digital. Então, é isso, gente. Essa é a revista. Esse é o Sarrafo. Espero que tenham gostado. O vídeo foi bem breve. Mas, se tiver dúvida, deixe no comentário que a gente vai se falando. E até o próximo. Tchau!